Mais uma tarde frustrante para o torcedor do Ceará, mais uma tarde e noite aqui na Arena Castelão. Não só pelo resultado, o empate de 1x1 que deixou o Alvinegro estacionado na classificação, sem conseguir abrir vantagem para os concorrentes da zona de rebaixamento e nem mesmo vislumbrar coisas poucos mais altos, mas também pela atuação apática do time treinado por Marquinhos Santos na tarde deste domingo na Arena Castelão. Vamos falar um pouquinho de como foi esse Ceará 1-Atlético-NS1. O Marquinhos Santos veio com a equipe que não mexia muito naquela ideia tática de ter três volantes de origem, um deles recorva a fazer a saída de bolas, espetar os laterais. A grande mudança mesmo foi em peça a entrada do Matheus Peixoto como centroavante. Até tem uma chance logo no início, uma jogada que seria característica durante o primeiro tempo inteiro, bola longa para o Nino Paraíba, seja o que Deus quiser, o Nino Paraíba consegue o cruzamento, o Lima cabeceia a defesa do goleiro Ronaldo para o Atlético-NS. Basicamente isso, um time muito desorganizado, muito apático ofensivamente, muito descompactado. Teve até um momento que Lima e Vínia retornaram de posições, mas a coisa não engrenava. O Matheus Peixoto ficou participando da partida porque é uma equipe muito espaçada, tudo era muito difícil, muita força. Essa saída de bola com os três, com o Richardson, hoje jogando mais pelo lado direito, os dois ragueiros para cá, espetando os laterais. O Nino até consegue entender um pouquinho, mas o Pacheco visivelmente não funciona dessa forma. E para completar, a composição defensiva, que sempre foi uma boa característica dessa equipe, não funcionando. Bola sempre deitando e enrolando nas costas dos laterais. O Atlético tem um gol anulado, corretamente anulado, uma jogada que surge assim pelas costas do Bruno Pacheco. Depois faz um a zero no desenho quase que parecido dessa forma. E ainda tem o lance do pênalti, que foi marcado, mas depois foi dado em perdimento. Também com essa história de bola nas costas de quem está no lateral, sempre com a compactação mal feita. Os volantes não ficavam, os ragueiros não sabiam o que acompanhar. Enquanto isso, ofensivamente, porque você perde defensivamente, então vamos imaginar que o time ofensivamente cresceu. Isso não aconteceu. Já na transmissão da Jangadeira Urban News FM aqui do YouTube do Futebolês, eu falava que na volta do intervalo tinha que ter alguma mudança muito drástica. Até defendia a saída de um dos três volantes para a entrada do Eric, porque aí você espeta um e colocava ou o Vina ou o Lima de forma interna para jogar mais próximo desses volantes para uma faixa central do jogo. Ele até fez isso também, tirou o Matheus Peixoto, colocou o Zé Roberto para tentar dar um pouquinho de poder ofensivo maior. O Lima veio para o lado esquerdo, o Ponte Nodo, o Eric lá do lado direito. O gol já sai com dois minutos, então era um bom sinal de que o time poderia se reorganizar para buscar uma virada, mas o que se viu não foi isso. Era um time que toda jogada ofensiva parecia que semeia a força, nada surge muito naturalmente. Ainda assim, as melhores situações do Ceará foram quase todas criadas do lado direito, ali com o Eric, às vezes com o próprio Nino. Com o Eric o Nino não precisou estar lá de cima o tempo todo. O fator surpresa do Nino perdeu-se no primeiro tempo, no segundo tempo, até se recuperar um pouquinho. Mas um time sem muito poder de definição, sem conseguir, se não fosse um ou outro lampejo, não conseguia de fato ameaçar o Atlético, porque veio para cá para empatar, jogando de forma muito organizada. Tem até mais um bom anulado, dessa vez muito bem anulado também, jogador muito impedido. Mas era notório que um estava tranquilo com a situação e o outro jogando meio que ali, tentando na base do vamos ver. Até mesmo durante a transmissão falava que, olha, empatando em casa, no contexto que tem, o Marquinhos tinha que ser mais ousado. Abria mão, já que ele tirou o Ferro Sobral no primeiro tempo, abria mão do Richard ou do Richardson, trazia o Yuri Castilho, jogava alguém do lado esquerdo, botava o jogo time mais à frente. E a alteração que se viu foi a entrada do Kleber para trazer o Zé Roberto para o lado esquerdo. O Zé Roberto ainda tem até uma última boa chance, num lance que veio de bola longa, não foi uma coisa trabalhada, mostrando como o Ceará involuiu, desde o último jogo do Dorival Júnior, para esse quarto gol com o Marquinhos Santos. Essa é que é a grande verdade, é você ver um time visível, retrocesso, tático e técnico, e ainda sofrendo, e não dá mais para colocar só na conta da ausência do Mendoza, não. O Ceará precisa ter um repertório melhor, ser um time que de fato cause problemas ao adversário. Hoje custou caro de novo essa oferta de eficiência, um empate, e sem falar, crista baixa, antes de um jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana. Vamos ver se o Marquinhos Santos repensa com os conceitos. Às vezes você precisa abrir mão do que você gosta, para o que o time pode te oferecer, para ver se o Ceará volta a engrenar na temporada. Um abraço a todo mundo que está inscrito no canal, se você não está inscrito, participe do Futebolês junto com a gente.